As pessoas que me procuram, quando eu vou ver as resistentes, aquelas são difíceis de tratar, adivinha, elas estão aqui carregando essa dinâmica louca, mas carregando. E não para e não solta isso de jeito nenhum. Por quê? Porque isso dá um poder absurdo. Poder. Eu tenho o poder de manipular todas as pessoas que estão ao meu redor. É assim que eu consigo conquistar o que eu quiser. Quando o outro estiver sofrendo por sua causa, não tenha a mínima compaixão. Nada. Faz ele sofrer mais ainda. Aproveita que você conseguiu achar um jeito de manipular e torturá-lo. Tenha prazer em torturar as pessoas que acham que te amam. Porque se você mente, você sabe que eles também devem estar mentindo. Então, pra mentir, você tem que tirar o seu sentimento de amor, de compaixão, de vida dentro de você. E aí você vai construir relacionamentos tudo falsos, que não servem pra porcaria alguma, e descubram formas maravilhosas de manipular todas as pessoas que estão ao seu redor, porque você vai conseguir. E adoecer é uma forma muito interessante também de manipular os outros.